Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som da Dia, que é Vilões, Toro e Valentine de Jojo, Dia Fit Mendes, velho. Nossa, as duas vozes mais lindas do cenário aí, velho. Pelo amor de Deus, vamos ver como que ficou. Então simbora, já tô com o meu fone. Vilões, Toro e Valentine do canal da Dia Fit Mendes em 3, 2, 1, play. Lá vem, hein, velho. Lá vem Pedrada. Mix e Master Techzinho, enfim. Voz por Mendes e Dia. Fit por Tree. Try. Letra por Dia. Edição por Evil, Kujas e Harry. Harry. É o Toro. Nossa. Nossa. Nossa, a Mintz tá cantando do jeito diferente nessa música. Tá muito foda. Nossa. Nossa. Love a Train. Nossa, a Mintz. Nossa. 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 Ai, Mintz. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Nossa. Nossa. Nossa senhora, velho Nossa Meu Deus do céu, essas minas amassam, velho Tá louco E, nossa senhora, meu Deus do céu Cara, a voz da Mendes estava diferente nessa música Tipo, parecia um pouco menos aguda do que o normal Só que ficou muito bom, tá ligado Nossa Mano, sério, não tem como, cara A Dia e a Mendes, elas têm uma... Cara, se pá que a melhor voz, assim, feminina do cenário é delas, tá ligado Porque não tem como, mano Tipo, nossa Chega a arrepiar, tá ligado, mano Chega a arrepiar É uma voz maravilhosa, velho E, tipo, é engraçado como elas são versáteis, tá ligado Tipo, tem várias músicas que elas cantam do jeito completamente diferente do que elas cantam normalmente, tá ligado Isso que eu acho muito foda, mano Tipo, no cenário geek tem artistas muito versáteis, velho Isso que eu acho incrível, mano E espero que o rap geek só cresça ainda mais, velho Porque já tá... Mano, a gente já tá sendo notado, tá ligado Quem zoava a gente, agora escuta junto, tá ligado E eu tô vendo a merda voltando aí Esquece E, mano, é muito engraçado esse touro aí, né, velho Porque, tipo, ele realmente, mano O stand dele, como vocês mesmo disseram e a Dia falou É o próprio azar, tá ligado O cara deixa os outros azarados, pelo que eu entendi Isso é muito doido, mano Pelo amor de Deus E o Fanny Valentine, o bichão, ele pode criar cópia dele infinitamente, tá ligado Então, tipo, vocês não são como roubado é isso, velho Pelo amor de Deus, mano Os caras são muito broken Mas, enfim, rapaz, esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Lembrando, temos cinco vídeos de assim, de anama aqui no canal Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários sugestões de outros rap de vídeos pra eu reagir E é isso, tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou